Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase dois mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia e Vida Cristã. Bom, nós vamos então dar continuidade. Eu pensei que eu ia encerrar hoje a matéria. Eu acho que vou ter que esticar mais uma aula para a gente conseguir passar o conteúdo aqui, pelo menos o conteúdo que eu acredito ser o conteúdo necessário para que vocês possam de fato ter uma qualidade. no conteúdo, tá? E a gente então vai dar continuidade aqui. Vamos lá. Alguns irmãos estão me mandando pelo chat aqui algumas mensagens. Os irmãos vão tentando aí conectar, reconectar, sai de novo, entra, tá bom? Para dar uma estabilidade. O pastor Reginaldo está com a gente aqui também, conseguiu já conectar. O Valdir, o Lúcio, a Angélica, estão aí tentando estabilizar. O Lúcio, aliás, a gente já está legal, mas está só com o áudio, né? Mas os demais irmãos vão tentando, tá? Eu vou aqui já iniciando com o nosso conteúdo de hoje, né? Não sei se vocês lembram onde nós paramos na semana passada, sete dias. Acontece tanta coisa no mundo e na nossa cabeça, né? Que eu sei que vai se perdendo as informações. É por isso que é importante as anotações que vocês fazem no caderninho, no canto da Bíblia, enfim. Aquilo que vocês entendem que é importante anotarem, né? Aquilo que vocês entendem assim, não, isso aqui, olha, eu preciso gravar isso. Eu preciso aprender isso e agora talvez não vai ser possível. Anotem, tá? Porque a memória que não falha é aquela que é anotada, né? Que fica aí nas páginas de alguma coisa, da Bíblia, do caderno, do livro, enfim, tá bom? Então, vamos lá. Sou Reginaldo, fica à vontade aí, viu, meu amado? Em qualquer momento, você está interrompendo também e fazendo as perguntas. Vamos lá, queridos, deixa eu falar aqui aí. Vocês me falam se foi por aqui ou não, né? Que nós paramos na semana passada. Eu vou falar hoje, né? Sobre a continuidade do que nós paramos. E aí, pelo que eu me lembro, nós paramos aqui sobre os tipos de temas, né? Que nós podemos estar colocando em um sermão. Ou seja, interrogativo, lógico, imperativo, enfático, né? Se é um interrogativo, por exemplo, é uma pergunta que a gente faz, né? O que é a verdade, por exemplo, né? O que faremos de Jesus? Então, são perguntas. E se nós colocamos um tema interrogativo, quer dizer, que quem está ouvindo, ele espera que isso seja respondido, porque nós propomos isso, né? É uma proposição nossa. Então, assim, um dia eu brinquei com os irmãos, não sei se foi uma brincadeira de mal gosto, foi mais um marketing, né? Porque eu falei, irmãos, como foi? Deixa eu ver se eu me recordo aqui, até me deu um branco. Mas foi sobre o problema do mal. Por que o mal existe? Acho que o tema foi esse. Por que o mal existe? Falei, irmãos, o tema que eu vou pregar é por que o mal existe? Então, criou aquela questão, porque é um assunto polêmico, né? Explicar a origem do mal, por que as coisas ruins acontecem, as pessoas boas, por que Deus, sendo bom e poderoso, não acaba com o mal? Então, mas foi mais uma questão, assim, de chamar os irmãos, né? Para a importância de nós falarmos sobre esse tema. Mas aí eu já comecei a mensagem já falando, olha, na verdade eu não vou explicar por que o mal existe, porque não existe explicação. Pelo menos aquela que satisfaça todas as questões. Não tem. Não é simples assim, né? Mas aí eu trouxe, lógico, reflexões sobre a maldade humana, a origem do mal, como que nós devemos lidar com as dificuldades da vida, enfim, né? Mas, assim, eu só coloquei isso mais como uma provocação. Mas se a gente se propõe, de fato, a responder algumas questões, ou se a gente coloca um tema que é interrogativo, então a gente deve se propor, tá certo? O sermão deve trazer as respostas para a pergunta que nós mesmos fizemos, tá bom? Então, só um exemplo aqui para a gente entender essa importância de nós colocarmos um tema no sermão. e não pregar, assim, sem origem nenhuma, ou sem proposta nenhuma, né? Falar, André, isso é obrigado a fazer isso? Não, não é obrigado. A gente está dando aqui... Aliás, isso são regras da hermenêutica para nos dar essas sugestões que nos dê, assim, condições e recursos para que a gente possa, de fato, estruturar uma mensagem. Agora, assim, claro que cada um vai decidir e falar, isso aqui eu não acho importante, isso eu acho importante, isso aqui eu não me identifico. Enfim, mas, assim, os recursos são apresentados. Cada um que vai decidir, de fato, né? Como ele vai estruturar o seu sermão, como ele acha importante, como é o seu público e tudo mais, tá? Mas o nosso papel é estar apresentando as possibilidades. Por exemplo, tem os três sermões que é o que eu pretendo encerrar a aula, né? A matéria, melhor dizendo, falando sobre os três tipos de sermões. Fala assim, André, eu não quero nem esse, nem esse, nem esse. Ou esse aqui todo que você passou, eu não me identifico. Eu me identifico com algumas coisas. Eu sou obrigado a fazer exatamente um ou exatamente o outro? Não. Não é exatamente obrigado, né? A você estar assumindo um ou outro. Mas pode ter certeza que um ou outro é que você vai se identificar mais. Mas, aí, envolve a formação, envolve a personalidade, envolve uma série de questões para que a gente decida, né? Como que a gente vai usar essa ferramenta da homilética? Como que a gente vai... Que tipo de pregador serei eu? Como que eu vou expor a palavra de Deus? Como eu vou construir os sermões? Como eu vou apresentar os sermões, né? As pregações. Como vai ser? E aí, cada um é que vai decidir e tal, tá? Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui é sobre a introdução do sermão. Infelizmente, eu não consegui colocar os slides para vocês, como eu estava fazendo até a aula passada. Mas eu passo para vocês todos esses slides aqui, tá? Ou todo esse conteúdo aqui digitalizado, né? Até o arquivo, acho que eu já passei, mas eu reposto de novo lá para vocês. Mas, semana que vem, eu acho que eu consigo estar colocando aqui os slides para que vocês acompanhem, né? Como a gente estava fazendo até a aula passada. Então, vamos lá. Introdução do sermão. Começar é difícil. Começar, como se deve, eu estou dizendo, né? Começar é difícil o sermão. Muitos escritores escrevem a introdução quando terminam o livro. Isso é uma coisa muito curiosa. Alguém disse, o pregador começou por fazer um alicerce para um arranha-céu, para um prédio, mas acabou construindo apenas um galinheiro. A questão é, né? A pessoa, às vezes, vai fazer uma introdução lá, assim, que promete um monte de coisa, né? Começa falando um bocado de coisas complexas e difíceis, mas não consegue dar continuidade. Então, a introdução, ela precisa ser simples, né? A gente vai ver aqui, breve e tudo mais. Mas antes que eu dê aqui essas recomendações, a introdução, ela é tão importante quanto a decolagem de um avião, que deve ser bem feita, para um voo estabilizado. Ela, por certo, deve envolver o ouvinte, despertar o interesse e curiosidade, e também ser um meio de conduzir os ouvintes ao assunto que está sendo tratado no sermão. Uma boa introdução dá ao pregador segurança, tranquilidade, firmeza e liberdade na pregação. Então, esse início, irmãos, esses cinco minutos iniciais de uma exposição bíblica, ela é importantíssima para a continuidade. Ou ali nós ganhamos os ouvintes, ou perdemos os ouvintes muitas vezes, tá certo? Então, assim, cinco minutos é o sugerido, né? A gente não pode dar aquela introdução enorme. Nem sempre a gente tem um tempo, é nos dado um tempo, assim, adequado para a gente expor a palavra, né? Então, fui convidado para pregar sábado agora, em uma igreja aqui próxima, e hoje eu perguntei lá para o irmão. Falei, meu irmão, quanto tempo eu vou ter para ministrar a palavra, para eu saber qual é o conteúdo que eu preparo para os irmãos lá? Falei, André, de 45 minutos a 1 hora. 45 minutos a 1 hora. Falei, opa, tá bom. Então, se eu tenho aí até 1 hora, então eu sei que eu posso até fazer uma introdução mais de 5 minutos. 7, 8 minutos estourando também, porque a introdução é isso, nós introduzimos. Não é que ali, nesse ponto, você já vai pontuar de uma maneira a concluir alguma coisa, né? De fato, assim, é o prato de entrada, sabe, no restaurante, quando você vai, antes do prato principal, antes da refeição, de fato. Você tem um pratinho de entrada, é só para preparar o povo, assim, para aquilo que vai vir, né? Então, precisa ser algo, assim, muito adequado, tá? Uma boa introdução ela deve ter. Aqui eu coloquei em 5 pontos, ó. Uma boa introdução deve ter. Deve ser breve, como eu disse, tem que ser 5 minutos, tá? Tem que ser apropriada de acordo com o tema do sermão. Então, você não vai introduzir, você não vai trazer um conteúdo nesses 5 minutos que não tenha a ver com o sermão em si, né? Não é sugerido que comece contando piada, tá certo, irmão? Falando alguma coisa que não tem conexão nenhuma, né? Às vezes é um quebra-gelo, né? Às vezes a pessoa fala, vou fazer alguma coisa aqui para quebrar o gelo, porque é um nervosismo, né? Eu não sei vocês, eu não sei o pessoal aí, mas alguns que eu converso, alguns irmãos que pregam, eles falam, André, é difícil, dá ainda frio na barriga, né? Ainda a gente fica ali meio ansioso e tal, né? Até mesmo você engrenar e se sentir ali à vontade, a graça de Deus se envolver. Então, o começo, ele é meio complicado, amados. Não sei se para vocês já acostumaram, já dominam o negócio e vai de boa, mas o início, ele é tenso, né? Ele é estressante e tal. Então, assim, precisa ser alguma coisa que seja apropriada, tá? Terceiro ponto, tem que ser interessante, tá? Porque você está introduzindo, então, como eu disse, ou ali a gente ganha, ou ali a gente perde o ouvinte. Então, precisa ser uma introdução que seja interessante, né? Que tenha um conteúdo que desperte, opa, o que vai vir aí? Alguma coisa vai ser falado muito boa, né? Quarto, tem que ser simples, tá? Sem arrogância e sem prometer muito. Então, sem arrogância e sem prometer muito. Então, aquela introdução simples, que tenha, de fato, algo a ver com o que vai ser falado. Tem que ser breve, né? E tem que ser de uma maneira muito simples, tá? O que é a mensagem? É uma progressão de ideia. A gente vai construindo e vai assim, ó, subindo, subindo, né? Até chegar lá no topo, até onde a gente quer levar mesmo o ouvinte. Onde você quer trazer a mensagem final. Então, assim, é uma construção de ideia. É como a aula aqui, por exemplo. A gente vai de aula a aula, construindo, colocando um tijolinho, né? Pra formar aí essa casinha. A própria aula em si também, não é isso, do começo ao fim, ó. Tô introduzindo, tô começando. Lá no final da aula, vocês vão perceber que eu fui numa crescente. Fui construindo, acrescentando, até chegar lá onde eu queria, né? Com os ouvintes. Então, pregação, aula, bem semelhante aí nessa dinâmica. Quinto ponto. A introdução, ela deve ser cuidadosamente preparada. Tem que ser também um negócio de sopetão. Uma coisa assim que, ah, na hora lá eu vou ver o que eu falo. Não, da mesma forma que nós estamos propondo que a mensagem, ela seja algo pensado, refletido, estudado, pesquisado, né? Sob a oração. Tudo isso, amados, é sob oração. Fato. A gente não tá propondo nada mecânico, técnico, profissional aqui. Antes de qualquer coisa, nós oramos. Pedimos pra que Deus possa nos conduzir nessa busca por um conteúdo, por uma mensagem, pra entregar ao povo. É fato, né? Então, nenhuma aula, nenhum curso de homilética que seja adequado vai descartar a necessidade e a importância da oração. Nós buscamos de Deus. Aqui nós estamos falando sobre um aspecto humano, um aspecto natural, tá certo? da mensagem, né? Porque somos nós, os seres humanos, que estamos transmitindo. Agora, lógico, nós buscamos de Deus a graça, o poder, a virtude pra transmitir as palavras de vida eterna. Então, a gente precisa entender e ter esse equilíbrio aí, né? Mas tem que ser cuidadosamente preparada. Tipos de introdução. Vamos lá. Você pode usar um desses tipos pra iniciar um sermão. Uma introdução bem estruturada deve apresentar algumas características como clareza e simplicidade. Deve ser um elo de ligação com o corpo do sermão. Então, a gente vai falar sobre o corpo do sermão, que é a mensagem propriamente dita, né? Nós chamamos de corpo do sermão ou esqueleto, tá? Alguns falam, não, é o esqueleto do sermão, o corpo do sermão, né? Que é o recheio, por assim dizer, tá? Então, a introdução é um elo, é uma ligação que a gente faz aí, né? É uma ordenação de pensamento de forma lógica e sistematizada, quer dizer, organizada, né? E não deve prometer mais do que se pode dar. É melhor sermos simples e humildes na introdução e até surpreendermos lá no final da mensagem do que a gente criar uma expectativa enorme no começo e o povo falar, ué, pensei que ia falar um monte de coisa assim, né? E acabou que vender um produto, como fala, propaganda enganosa, né? A gente precisa ter muito cuidado disso aí, tá, irmão? É preciso estar atento para o tempo de duração da introdução, né? Que deve ser breve, proporcional ao sermão, como eu disse, proporcional. Então, assim, ó, eu sei que eu vou ter lá uns 60 minutos de mensagem, já me foi falado, então, é proporcional. Então, eu posso até esticar um pouquinho de 5 minutos que a gente está propondo, 7, 8, 9 até 10, porque é proporcional. Mas você tem lá 30 minutos para trazer uma mensagem e vai falar 5, 6 ou 10 minutos de introdução, então, ó, já foi aí mais de 35% do que você tinha de tempo, né? Então, a gente precisa atentar para isso aí. A questão é essa, às vezes, meus amados, a gente não tem, às vezes, nem oportunidade, você é pego do seu petão, eu sei que tem umas igrejas que você está lá, aceitado lá e tal, e de repente fala, vem pregar. Eu acho isso horrível, né? Eu acho isso algo assim, não tão recomendado, não, tá? Então, é bom que a gente avise o pregador, né? Ainda que foi da casa e tudo mais, foi de fora, lógico, aí você vai fazer um convite. Mas nem sempre as pessoas têm essa cautela de perguntar quanto tempo vai ter. Então, de repente, você está orando a Deus lá e buscando a Deus e falando, não, eu vou, eu quero passar tudo isso aqui para o povo. Aí, quando chega lá, de repente, até quem estava conduzindo o culto lá, se atrapalhou um pouco, não dividiu as oportunidades, né? Cada igreja tem as suas liturgias. E aí, de repente, ficou estrangulado o tempo da mensagem. E é aquela mensagem que você tinha preparado de uma hora, o camarada falou, ó, você tem 25 minutos para estar fregando aqui. Aí, você precisa se adaptar, né? Eu falei, e agora? Então, já aconteceu isso comigo muitas vezes, né? Você precisa se adaptar, porque, ou de repente, a gente falou que, falaram que você ia ter tal tempo, mas chegou na hora, no ato, não deu certo. E o pastorzão lá disse, ó, meu amado, desculpa aí, mas a gente só tem esse tempo aqui, né? E tal, aquela coisa toda. Eu falei, não, tudo bem, pastor. Aí, você precisa se adaptar. Aí, é quem sabe, faz ao vivo, né? Aí, é na hora, não sabe? Pede misericórdia a Deus, graça, hein? E vê o que faz para não atropelar. Porque a gente não pode passar, a gente não pode entregar uma mensagem, amado, atropelados, passando informação, de qualquer jeito. Não, eu tenho tudo isso aqui, eu tenho que chegar no final dessa mensagem. Não, amado. É melhor nós pregarmos algo que, talvez, não seja completo, como nós queríamos, né? Mas, pregarmos aquilo que seja claro, que o ouvinte lá, ele receba, ele absorva, ele entenda o que Deus quer falar com ele. Nós precisamos ser claros, né? Na pregação. E aí, nem sempre a gente vai, como eu disse, ter todas as condições favoráveis, como nós esperaríamos que a gente ia ter. Só uma pausazinha aqui, que eu dei aqui, para falar isso aqui, né? É, evitar desculpas que podem trazer uma má impressão, tá? Não me preparei, ou a pessoa chega atrasado lá, né? E vai dar uma desculpa, alguma coisa. Então, evitar alguma desculpa aí. Ela pode ser o tipo de introdução ilustrativa, tá? O uso de uma ilustração na introdução, né? Pode ser. Imagine que o assunto que será abordado seja complexo e abstrato. Então, comece com a ilustração que explique a clareza que se pretende dizer. Então, ilustração, como vocês já sabem. Mas, deixa eu só adicionar aqui um aluno, ou é um convidado, né? Me parece que eu não estou identificando aqui. Mas, bora lá. Aqui o negócio é tão tranquilo que tem gente entrando que eu nem sei quem é. Mas, vamos lá. Se teve acesso... Ô, Manoel, é o Pastor Diego. Coisa boa. Então, vamos lá, Pastor Diego. Bença pura. Seja bem-vindo, Manoel. Bom dia da teologia estar andando, mas pode sentar na janelinha aí, ó. Vamos lá. Acho que ele nem está ouvindo ainda, não está conectado ali. Não completou a conexão, mas daqui a pouco conecta. Olha, está vendo? Já tem aquilo que não foi previsto aqui. Aí, eu preciso me adaptar aqui à situação, né? É isso, Amado. Nem sempre as coisas funcionam como a gente gostaria, né? A gente precisa ter aí a criatividade e tudo mais. Bom, enfim. Então, a gente pode usar uma introdução... Desculpa. Uma ilustração, né? Na introdução, você pode contar aquela historieta, aquela ilustração, uma pequena parábola, alguma coisa assim, para introduzir. Isso também é um bom recurso, tá? Definição. Explicação detalhada de um determinado conceito. Na introdução, eu posso fazer isso, então. Explique para o ouvinte o que o tema quer dizer. Então, por exemplo, se eu trouxe lá um tema X, o tema, já sabe, é aquela frase que vai nortear o... Por exemplo, lá no problema do mal, eu acho que eu coloquei até no anúncio assim, Teodiceia, por que o mal existe? Teodiceia é uma palavra estranha. E aí, eu fui explicar, inclusive, o que é a palavra Teodiceia, que foi cunhada pelos teólogos justamente para estar trabalhando essa ideia do mal, tá? Teodiceia, isso vem do grego, quer dizer, justiça de Deus, né? Então, Deus é justo? Como Deus exerce a sua justiça nesse mundo mal? Então, eu expliquei, a introdução foi explicar o tema, tá? Então, é uma possibilidade, né? Dê a ele, ou seja, a introdução, conceitos, significados e símbolos, termos e assuntos que ele provavelmente não conheça ao ouvinte. Em um sermão onde o assunto é a paz, por exemplo, tá? Então, o assunto lá é a paz. O pregador explicou na introdução o que é a paz, seus significados no Velho e Novo Testamento, evolução linguística do termo paz e aplicação do termo de hoje. Então, só um exemplo aqui, né? A paz que excede todo entendimento, tá? Então, esse é o tema. Então, qual foi a introdução que o pregador usou? Ele explicou o que é a paz ou o termo. Lá no hebraico, shalom, tão usado, né? Conhecido hoje o shalom. Que conceito é esse de shalom no Antigo Testamento? Tá aí o Novo Testamento, né? Outra língua. Então, não é shalom, é eirene. O que é dizer eirene? Para os gregos, né? Então, tem ligação, são semelhantes. Tá aí hoje. Qual é a conotação de paz? Quando as pessoas ouvem paz, mas o que elas entendem, o que elas imaginam, né? Então, você traz a explicação do termo. É um tipo de introdução também, tá? Explicativa, né? Interrogação. Uma pergunta. Deverá ser respondida no corpo do sermão. Então, também a introdução pode ser assim. Para sermões onde um tema é uma pergunta, é interessante que ele seja bem explorado na introdução, tá? Essa pergunta, né? Observe que se estamos falando sobre morte ou salvação, cabe aqui uma pergunta como para quem iremos nós? Não é para quê, né? Não é para onde, melhor dizendo. Para quem iremos nós? Então, isso é uma pergunta. Para quem iremos nós? Eu vou falar sobre morte e sobre salvação. Eu coloquei esse tema aqui. Deve-se levar o ouvinte a uma reflexão profunda e para reforçar, pode-se usar o texto de Lucas capítulo 12, verso 20, por exemplo. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Veja só que tem ligação uma coisa com a outra, né? Então, o tema seria para quem iremos nós? Vou falar sobre morte e salvação. E aí, peguei um texto lá que também liga e vai trazer essa informação onde Jesus pergunta para um homem que prepara a sua vida nesta vida com todos os recursos aqui, mas se esquece que tem uma eternidade. Percebe, amados? Coisas que têm a ver e a gente vai construindo a ideia, né? Mas eu fiz uma pergunta. Então, para quem iremos nós? Eu preciso construir isso até o final para chegar lá e responder. Para quem iremos nós? Como nós iremos? Então, as perguntas da introdução devem ser respondidas no corpo do sermão, como a gente falou. A gente pode fazer uma alusão histórica também na introdução, né? Explicar o contexto histórico. Isso eu gosto demais, amados. Particularmente, eu gosto muito. Faço quase que em todas as minhas pregações, eu faço isso. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre um tema, vou ler em algum lugar, fato. Então, eu leio lá em alguma carta de Paulo, por exemplo, ou em algum evangelho. Eu explico o contexto histórico que foi escrito naquele livro, tá certo? Quem foi que escreveu? Para quem? Quem era o público, né? Esse primeiro público que foi escrito, que receberam. Qual era o contexto ali? Que significado e que importância tinha essa mensagem ali naquele texto para aquele público? Qual era a data? Quem era o rei? Quem era o governante? Qual era a situação lá? Qual era o império? Então, eu tento trazer esse pano de fundo que a gente chama, né? Abrir o cenário histórico. Eu acho que isso leva os ouvintes lá quase que no ambiente que foi escrito. Eu acho muito interessante isso, né? Então, assim, quando a gente consegue estar fazendo isso de uma maneira a você conduzir o ouvinte, levar lá nos tempos bíblicos, eu acho que isso é fantástico, amados. Porque a pessoa vai entrando na Bíblia, por assim dizer, na história bíblica. Isso eu acho fantástico. Eu, particularmente, gosto de fazer isso, tá? Então, essa alusão histórica. Explica o contexto do texto em que será aplicada a mensagem. A época, o país, os costumes, a tradição e etc. Então, é isso. Observe o texto de João capítulo 4, por exemplo. Eu peguei esse versículo aqui, ou esse texto, né? Para dar o exemplo para vocês. Então, João capítulo 4, verso 1 ao 19. Caso sua mensagem esteja baseada nesse texto, introduza como uma explicação detalhada das relações entre os judeus e os samaritanos, por exemplo, né? As relações entre os homens e as mulheres, a lei acerca do casamento, a origem do poço de Jacó. Então, percebam, queridos, como que a gente pode estar fazendo, né? Essa introdução numa referência histórica. Então, ó, o exemplo aqui da mulher samaritana, muito conhecido. Então, a gente pode explicar o porquê que tinha aquela diferença entre judeus e samaritanos, porque a mulher era samaritana, Jesus era um judeu, o que Jesus estava fazendo, quebrando o tabu. Por que que os homens, naquela cultura, não ficavam muito bem conversar com mulheres que não eram a sua mulher em público, né? Por que aquele poço de Jacó era tão importante? A questão do casamento, né? Aquela mulher que Jesus chama a atenção. Então, percebe que tudo que está ali no texto, a gente tenta explicar de uma maneira histórica, cultural. Isso, na verdade, a gente chama de exegese. A gente está interpretando o texto, né? Indo lá, cavando o texto, indo lá naquela época com todas as implicações que tinham aquele primeiro público. Então, a gente vai ter muito recurso aqui para estar expondo e extraindo as ideias. É isso que a gente deve fazer, na verdade, amado. extrair do texto bíblico, explicando o texto bíblico, fazendo com que ele seja entendido de uma maneira completa e aí aplicando na vida do ouvinte, né? Que a gente vai ver que a aplicação é a última coisa que se faz. Tudo bem, queridos? Então, isso aqui, eu propus aqui a introdução do sermão como pode ser feita. Fui muito rápido, atropelei. Está tranquilo para vocês aí? Estão conseguindo assimilar? Vocês estão notando alguma coisa? Posso continuar, então? Bora lá? Vamos lá, que eu estou preocupado aqui com o pessoal que não está aparecendo, mas eu acho que eles estão por aí. Eles estão aí. Sabe o professor, quando olhava na classe, tinha uns de cabeça baixa, que você não sabia se estava lá, se estava dormindo? Estou mais ou menos aqui nessa condição. Estou vendo alguns e outros não, né? Mas vamos lá. Pela fé, eu sei que eles estão acordados e estão me ouvindo aí. Vamos falar sobre o corpo do sermão? Falei sobre a introdução. Agora, vou falar sobre o corpo do sermão que é o esqueleto, né? O recheio, por assim dizer, tá? Então, vamos lá. Esta deve ser a principal parte do sermão, tá? Ainda que patinou um pouquinho na introdução, consegue consertar alguma coisa no restante aí que vai vir, né? Aqui, o pregador irá expor ideias e pensamentos que deseja passar para o ouvinte ou para os ouvintes. As divisões devem ser desenvolvidas de acordo com a realidade de hoje. Então, vamos lá. A gente entender aqui. As divisões devem ter significado para os ouvintes e não devem se desviar da mensagem principal, que é a coluna do sermão. O objetivo será finalizado e apresentado na conclusão, tá? Então, vamos lá para a gente entender isso melhor. O ouvinte precisa acompanhar o seu desenvolvimento. Foi o que eu falei aqui no começo, né? A gente precisa estar caminhando no sermão com os ouvintes, tá? A gente precisa pegá-lo pela mão e ir caminhando passo a passo. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Tá. Cada divisão e subdivisão e até as ilustrações e explicação tem que apontar na direção do alvo e em ordem de interesse. Cada ponto deve discutir um aspecto diferente para que não haja repetição. Calma que a gente vai entendendo aqui, tá? Elaborei aqui um texto aqui para vocês. Não fica tão claro no começo, mas vamos lá que a gente vai entender. Então, eu resumi aqui, ó. O corpo do sermão deve ter unidade de pensamento. Então, quando eu for... Eu vou dar o exemplo para vocês aqui, né? Primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, como que a gente faz isso? Só que isso tem que ser progressivo e um tem que contribuir para o outro. Então, quando eu tenho a primeira divisão, falei algum ponto lá, o ponto seguinte, ele tem que ter ligação com o primeiro e esse primeiro tem que estar, assim, contribuindo para que o segundo também seja entendido e assim por diante, até chegar à conclusão. Então, percebe que a gente tem aqui uma construção, né? Então, deve ter unidade de pensamento. Elas, essas divisões, ajudam o pregador a lembrar-se dos pontos principais do sermão. Irmãos, o que são essas divisões que eu estou falando? Porque, assim, você não vai escrever tudo, né? Você não vai escrever, escrever tudo que você vai falar palavra por palavra. Alguns fazem isso, porque eu não vejo problema também. Agora fica um negócio muito mecânico, você vai ter que ficar olhando lá para o papelzinho, não olha para o povo. Aí fica um negócio meio, né? Eu acho que fica bem... bem estranho, bem estranho, esquisito, né? Tem gente que faz isso. É raro, mas tem gente que faz. Mas, assim, você não vai escrever. O que você vai escrever? O que são as divisões? São aquelas frases que você vai escrever lá que, a partir daquela frase, você vai lembrar o que você vai falar. Então, são frases que chave, frases que resumem, né? Ou frases que vão te dar o norte do que você precisa falar naquele ponto. Então, ali você tem a frase tal, ali você sabe, opa, a partir disso aqui eu vou desenvolver essa ideia. Aí vem a outra frase que é o outro ponto, o outro tópico, né? Mas isso precisa ser assim. Irmãos, isso não é um bicho de sete cabeças, não é muito mecânico, não é mecânico, aliás, tá? Quem não está habituado a fazer isso vai ter talvez no primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo segundo, estou brincando. Mas, assim, as primeiras vezes que vai fazendo, lógico, você, né? Talvez não está acostumado, você vai se adaptando, vai pegando experiência e tal. Mas não se assustem, não, tá? E uma, talvez vocês não percebam, talvez os pregadores, eles não transpassem isso, mas todo bom pregador, ele tem o seu sermão. Às vezes a pessoa tem tanta habilidade, né? Ali para se apresentar em público, que ele consegue passar para o público que ele não está vendo em lugar nenhum, não está, assim, está tirando tudo da memória, puxando tudo da memória, não é não, amados. Não é certo? Às vezes está na biblinha lá, um sermãozinho, às vezes é um celularzinho lá que a pessoa às vezes faz digitalizado, ou um tablet pequeno, tá? Então, os grandes, os bons pregadores, né? Os atuais, porque tem os recursos, tá? Eles têm esses recursos, eles fazem isso, né? Isso é um fato. Pega lá um, talvez um, sei lá, um Hernandes Fias Lopes, ele possa pregar uma vez ou outra lá, porque o cara parece que tem toda a bíblia na cabeça, né? É um negócio impressionante. Mas, mesmo assim, ele tem o sermão, ele ensina isso. E ele tem também. Então, vamos lá. Terceiro ponto, né? Elas ajudam os ouvintes a recordar dos aspectos principais do sermão. Quarto. Elas devem ser distintas umas das outras, essas divisões, tá? Deve ser uma diferente da outra. Elas devem originar-se da proposição e desenvolvê-la progressivamente até o clímax do sermão, melhor dizendo. Ou seja, elas precisam, todas elas, derivar do texto, amado, do texto. Eu vou dar um exemplo pra vocês daqui a pouco aqui. Elas devem ser uniformes e simétricas, né? Isso não pode ser distoante, tá? Então, é uma coisa só que a gente vai construindo. Cada divisão deve ter apenas uma ideia ou um ensino, tá? O número das divisões deve sempre que puder ser o menor possível. Então, você não vai colocar lá 18 divisões? Não dá, né, irmão? Então, assim, duas, três, quatro, no máximo cinco, talvez. Eu sugiro umas três. Se a gente conseguir passar três verdades, irmãos, pra os ouvintes, eu acho que tá excelente. Três verdades que, na verdade, seja a ideia do sermão, né? A ideia do texto. Então, o texto, se você extrai três verdades, tá ótimo. Não adianta você querer falar dez coisas daquele texto, né? Porque as pessoas não vão gravar. Elas não vão. Então, se elas gravarem uma ou duas verdades do que ouviram, nossa, tá muito bom. Absorver aquilo, refletir aquilo, né? O Espírito Santo, assim, semear no coração dessa pessoa aquelas duas, três verdades, tá ótimo. Já pensou que bem são? Todas as vezes que as pessoas ouvirem uma mensagem, elas gravarem, elas, assim, absorverem, serem plantadas naquelas verdades no coração dela, que coisa boa, né? Então, vamos lá. Deve girar em torno de uma única ideia principal da passagem, como eu disse, né? As divisões principais devem desenvolver essa ideia. As divisões podem consistir em verdades sugeridas pelo próprio texto. Nós vamos ver daqui. Aliás, semana passada eu falei isso. Não sei se vocês lembram. Cris, deixa eu dar uma pausazinha aqui, porque vai cair a conexão. Vocês entram aí, tá? Deixa eu só... Na continuação, então, eu falei sobre a questão das divisões, né? As próprias palavras do texto podem formar as divisões principais do sermão, né? Desde que elas se refiram à mesma ideia. Eu dei um exemplo aqui, ó. Vamos lá para os exemplos mais práticos. Eu vou falando, falando, e às vezes fica um negócio meio vago, né? Mas aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente já entender melhor, tá? O exemplo de número 1 aqui é o seguinte, ó, o tema. Então, vamos imaginar aqui que a gente, de fato, está elaborando o sermão. Vou colocar o tema. Qual o tema? O Cristo que não muda. Esse seria o tema, tá? Qual o texto que eu estou escolhendo? Estou escolhendo o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo de número 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, perceba que uma coisa tem a ver com a outra, né? Primeira divisão. Aqui eu fiz um muito simples. De duas divisões apenas, tá? Primeira divisão. O que não muda em Cristo? Então, a primeira divisão é uma pergunta. Então, se o tema é o Cristo que não muda, o texto precisa ter sentido e ligação com o tema. Eu não posso pegar um texto que não tem nada a ver. Então, o texto vai ter relação com o tema, tá? Ou melhor, é o tema que tem relação com o texto. Porque o principal e a base é o texto. Então, você pegou o texto, né? Que é a exposição bíblica, é de onde origina-se, né? A mensagem, o conteúdo. E aí você coloca um tema que tem a ver com o texto e a ideia que você vai passar. Que você quer passar o quê? O Cristo que não muda. E a primeira verdade que você vai abordar. O que não muda em Cristo? Cristo não muda o quê? Por que que não muda? Enfim, você pode estar fazendo aí outras divisões. Primeira divisão, o Cristo que não muda, né? O que não muda em Cristo? Aí eu preciso responder. Em Cristo não muda isso, não muda aquilo. Porque esse texto, ele disse isso e isso. Porque Cristo é imutável. Porque Tiago disse que nele não há sombra de variação. Porque disse que ele não é homem pra que minta, né? Filho do homem que se arrependa, né? E tal, e tal, e tal. Então, a gente pode ir trazendo aqui o recheio, ó. Primeira divisão, tá? Posso falar isso em 10, 15, não sei, minutos. Eu vou precisar entender de quanto tempo eu vou ter pra fazer essas divisões de tempo. E aí, amados, ó. Como eu digo, é estressante. Porque você tem que trazer a mensagem, controlar o tempo, né? E trazendo mesmo essa construção de ideia, tá? Então, segunda divisão que eu coloquei. Por que não há mudança em Cristo? Então, são duas perguntas. O que não muda em Cristo e por que não há mudança nele? Então, eu me propus a responder essas duas perguntas que eu mesmo fiz. Tirando do texto de Hebreus, capítulo 13, verso 8, que afirma que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e ele não muda, tá? Então, eu vou trazer essa mensagem sobre o Cristo que não muda, né? Por que que ele não muda e o que não muda nele. Então, só pra dar um exemplo aqui, ó, de uma mensagem muito simples. Tô falando na estrutura, simples na estrutura, né? Segundo exemplo. Qual o tema? O tema que eu vou colocar. Relacionando a fé com a necessidade humana. Relacionando a fé com a necessidade humana. O que a fé tem a ver com a necessidade humana? Aí, o texto que eu vou pegar. Mateus, capítulo número 14, verso 14 ao 21. Então, eu já tô pegando um texto maior, mais completo, né? E aqui também eu vou ter, inclusive, mais condição de extrair verdades. Porque eu peguei um texto maior. Ali eu peguei um versículo só. Aqui eu tô pegando um bloco que a gente chama, né? De texto. É uma perícope, pra ser mais técnico. Que é um recorte, tá? Do texto. E aí eu vou... Aqui também eu fiz duas divisãozinhas, pra ser muito simples, tá? Então, vamos lá. Qual o tema? Relacionando a fé com a necessidade humana. Qual o texto? Mateus, capítulo 14, verso 14 ao 21. Depois, se vocês lerem lá, vocês vão ver que fala a respeito da fé mesmo e tudo mais, né? Aí eu vou fazer duas divisões. A primeira divisão. O desafio da fé. Então, qual é o desafio que a fé nos traz? Ou quais são os desafios que nós temos quando nós somos convidados a viver pela fé? O que é viver pela fé? Segunda divisão. Qual é a recompensa da fé? Então, aqueles que vivem pela fé. Qual é a recompensa que ela traz? Perceberam, amados? Então, como a gente consegue, né? Tá aqui estruturando. Ó, são frases. Entre uma frase e outra, entre uma divisão e outra, aí vai caber a mim trazer esse conteúdo e esse recheio, né? Então, qual que é aqui a proposta? Não é trazer toda... Ah, tô falando da matéria. É assim, todo o conteúdo exatamente. É dar esses nortes. Essa estrutura, pra que cada um vá ali preenchendo, né? Tá bom? Então, deve-se fazer a transição entre as divisões do sermão. Na proposição, por exemplo, a vida cristã é uma vida vitoriosa. Podemos incluir a seguinte interrogativa. Então, imagine só. A vida cristã é uma vida vitoriosa. Esse é o tema que eu tô trazendo. Estou propondo essa mensagem pra pregar. Quais são os motivos que nos levam a considerar que a vida cristã é uma vida vitoriosa? Olha só. Como se faz da vida cristã uma vida vitoriosa? Esse tema poderia nos levar a uma resposta baseada em romanos. Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Então, vida vitoriosa. A gente pega o texto e aí vai trabalhando nele, tá? A transição para a interrogativa acima, né? Essa que eu falei, por exemplo, pode ser. Vejamos cinco motivos pelos quais podemos afirmar que a vida cristã é uma vida vitoriosa. A palavra motivo é a palavra chave, né? Da transição. Então, o que eu fiz aqui? Veja só. Nas divisões, pode-se apresentar a palavra motivo como? Aqui eu fiz cinco divisões, ó. Então, cinco... Aqui eu já tô trazendo um negócio mais complexo, né? Cinco divisões. Divisão 1. O primeiro motivo de nós termos uma vida vitoriosa é que Cristo venceu a morte. Primeiro motivo. E aí eu vou falar sobre isso. Cristo venceu a morte. Esse é o primeiro motivo porque nós podemos ter uma vida vitoriosa. Segunda divisão. É o segundo motivo. Temos a garantia da salvação. Por que a nossa vida é vitoriosa? Porque nós temos a garantia de salvação. E por que nós temos a garantia de salvação? Porque Cristo venceu a morte. Tá vendo como uma coisa tá ligada e tá contribuindo pra outra, irmãos? Não é? Não é coisa assim, sem sentido. Você interromper uma coisa, começa a outra. Não. É a mesma coisa que você vai paulatinamente, pouco a pouco, gradualmente, degrau a degrau, subindo, né? Terceira divisão. Ó. É um tema só. É uma mensagem só. Mas olha como eu tô detalhando aqui. Terceira divisão. Ou terceiro motivo porque a nossa vida é cristã e vitoriosa. Porque o Espírito Santo habita em nós. Então, Cristo venceu a morte. Nós temos a garantia de salvação. O Espírito Santo habita em nós. Quarta divisão. Quarta divisão. Ou quarto motivo. É Deus quem nos justifica. Então, ó. Por que a nossa vida é vitoriosa? Porque é Deus que nos inocenta. Ele que nos justifica. Se você quiser explicar um pouco o que é justificação na Bíblia, é essa ideia de justificação que foi imputado, né? Não fomos nós que conquistamos. Não fomos nosso mérito. Mas Deus que nos imputou a inocência. Olha que coisa interessante. Quinto e último motivo. Né? Quinta divisão e o quinto motivo. Temos perdão pelo sangue de Cristo. Por que a nossa vida é vitoriosa? Porque nós temos perdão pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Então, olha a ideia toda do sermão, amados. Cristo venceu a morte. Temos a garantia da salvação. O Espírito Santo habita em nós. É Deus quem nos justifica. Temos perdão pelo sangue de Cristo. Tá vendo só? Tudo isso aqui são cinco divisões, mas fazem parte de uma única ideia. Extrair de um único texto. Tem um tema que aponta para tudo isso, né? Então, perceberam? Introdução, corpo do sermão, que é a mensagem em si. Só que, olha só. Tá, então eu falei tudo isso aqui. Então, imagina lá que 30, 40 minutos eu fui falando esses cinco pontos. Eu preciso concluir, trazer uma conclusão. E é o que nós vamos falar agora sobre a conclusão do sermão, que é importantíssimo. Como é importante a introdução, também é importante a conclusão. Então, aqui a gente tem dois pontos. O início e o final. O meio, que é a mensagem em si. Mas é importante o começo dessa mensagem e é importante o final também, que nós chamamos de conclusão, tá? É o clímax, né? Da aplicação do sermão. Ô, amados, ó. Tem uns pregador que, assim, eles falaram lá, falaram, 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 falaram. Aí eles falam assim, ó. Para terminar, eu vou falar isso e isso. E nunca termina. Esse aqui é o problema, né? Concluindo, só para encerrar, já estamos terminando. Se foi falado isso, então é bom terminar mesmo esse treino, tá? Você já ouviu essas frases assim? Ó, já vou terminar, irmão. Já estou acabando. Ó, já vamos encerrar aqui. Já estou concluindo. Então, muitas pessoas não sabem... Oi? Não é? Alguém falou alguma coisa aí? Já ouviram, né? Então, é isso aí. Muitas pessoas não sabem terminar uma conversa. Ficam dando voltas ou se envolvem em outros assuntos. Sem ao menos perceber que o tempo está passando e o ouvinte já está angustiado com a demora. Se você deu a entender que vai terminar o sermão, você precisa concluir aquilo, né? Nós precisamos fazer isso. Assim, muitos pregadores não sabem ou não conseguem concluir o sermão. Isso acontece porque estes, né? Os pregadores não preparam o sermão e suas ideias estão desordenadas. Logo, não conseguem encontrar uma linha condutora da conclusão do sermão, tá? Então, como deve ser a conclusão? Apontar o objetivo específico da mensagem. Então, nós falamos um bocado de coisa, né? O tema lá, respeitamos o tema, o texto, as divisões. Só que tudo isso, nós pretendemos, no final, levar o ouvinte a concluir uma verdade principal, tá? Que orbita em torno daquele texto, daquele tema, enfim, do que nós queremos passar. E a conclusão é isso, né? Onde a gente faz esse breve resumo. Então, primeira coisa. Apontar o objetivo específico da mensagem. A conclusão tem que ser clara e específica. Perceba como tem de semelhança com a introdução, né? Deve ser o resumo do sermão. O sermão em poucas palavras. O resumo mesmo, tá? Não é pregar de novo, irmãos. Pelo amor de Jesus Cristo. Aliás, falar em pregar de novo, tem uns irmãos que dirigem o culto. E quando o pregador entrega o sermão, ele quer pregar tudo de novo. Meu Deus do céu, que agonia. Que nervoso que me dá. Né? Que, que, que... Eu não sei nem como que eu fico, mas eu fico mal. Porque, ué, mas por que que o pregador, o pastor, o dirigente do culto, ele quer pregar tudo de novo? Ou ele quer completar o que o pregador falou? Amado, isso aí também é inadequado. É antiético. Tá certo? Não, pelo amor de Deus. Não vamos cometer esse pecado. Isso é um pecado. Contra o pregador, inclusive, né? Um dia, um pastor falou pra mim. Não, André, mas eu percebo ali que o pregador deixou de falar isso, falar aquilo. E eu quero completar. Eu falei, não, não faça isso. Não faça isso. Porque você, inclusive, tá dizendo. Ele não deu conta. E eu vou agora, né, ajudá-lo. Então, assim, é antiético. É muito chato. Não deve ser feito isso. Então, se o pregador deixou de pregar, você entendeu. Nós entendemos que você deveria pregar e não pregou. Ou não teve sucesso lá. Não vá pregar de novo, pelo amor de Deus. Eu só tô falando nem pros pregadores. É pra aqueles que dirigem o culto, né? Então, como a gente não sabe pra onde esse vídeo vai. Quem tá ouvindo e quem vai fazer o que amanhã. Então, aí a gente, né? Ponto isso aí. Então, vamos lá. Continuando. Então, a conclusão, ela tem que ser a aplicação direta à vida dos ouvintes. Então, é mais ou menos uma aplicação, tá? Tem que ser direta, objetiva. Tem que ser pequena, curtinha mesmo. E a gente tem que fazer um desfecho inesperado. Então, a conclusão é isso. Quando a gente tá falando, falamos de tudo que nós queríamos ali expor. E agora a gente conclui em uma frase, em uma ideia, né? Que tenha ligação, que tenha sentido pra vida do ouvinte lá, tá? Então, isso é a conclusão, né? Não deve pregar um segundo sermão, que é essa observação que eu coloquei. Coloquei aqui em vermelho, em vermelho, ó. Em vermelho. Tá vendo essa linha vermelha aqui, ó? Isso aqui é um perigo. Não pregue de novo, não é um segundo sermão. Pois aqui, ó. Isso aqui são as minhas anotações. Aí, amados, ó. Então, imaginem só. Nós falamos um tema, lemos o texto. É, pregamos lá o que nós queríamos, os pontos. Fizemos uma conclusão. O que que resta agora? Fazer o convite, não é? É interessante que toda mensagem tenha um convite, tá certo? Pra quem está ouvindo. Um esforço feito para alcançar o coração. Esse é o convite. A consciência e a vontade do ouvinte. Então, o convite é um esforço pra alcançar o coração, a consciência e a vontade do ouvinte. Ao fazer o convite, os pronomes se tornam muito importantes. Use os pronomes vós e nós. Inclua-se nele, tá? Isso eu acho muito interessante. Então, assim, por exemplo, nós falamos sobre santidade. E eu quero fazer o convite final. Falei sobre santidade, a importância da santidade, o que é santidade, na prática e tudo mais. Concluí e agora eu vou fazer o convite. Amados, nós precisamos nos santificar mais. Nós precisamos ter uma vida santa. Então, eu quero convidar todos nós a estarmos buscando a Deus neste momento. Pedimos pra que Deus possa aplicar isso em nossa vida. Se inclua. Se inclua nisso. Nós, nunca vocês, vocês, como da ideia de que eu já estou naquilo resolvido, são as pessoas que precisam se enquadrar naquela mensagem. O pregador também deve ser alcançado e ele deve se incluir naquela mensagem, porque o pregador, ele é usado por Deus pra falar com os outros, mas antes Deus. E Deus está falando com ele enquanto também ele transmite a palavra. Então, nós nos incluímos naquilo, tá bom? Senão, fica um ar de soberba. A pessoa que, ó, eu não preciso, não são vocês, vocês isso, vocês aquilo. A gente vê os profetas, por exemplo, né? Ele sempre, Daniel, vou lembrar aqui de Daniel agora, que ele diz assim, Senhor, nós pecamos e tal, confesso os nossos pecados. Não era ele que tinha pecado pra estar lá no cativeiro. Ele era um menino quando ele foi pro cativeiro. Foram os pais dele, os antecessores. Mas olha como ele se inclui nisso, né? A humildade deve estar aí presente. Então, o convite não é apelação. Dois tipos de convites aqui. Irmãos, eu não gosto desse termo, né? Vamos fazer o apelo pra ver se alguém aceita a crise. Vamos fazer o apelo. Eu não vejo esse termo, eu não vejo. Pessoalmente, pode discordar. Isso, o varão aqui está falando que a palavra corta sempre em que emprega pra depois cortar na nave da igreja, né? É verdade, varão. A palavra é espada de dois fios, né? Dois gumes, né? Corta de um lado e do outro. É isso aí, irmão Lúcio. Obrigado pela mensagem aí, varão, contribuindo. Então, olha que coisa interessante, queridos. Eu não vejo essa palavra apelo. Eu, particularmente. É pessoal, você pode discordar ou não. Mas eu não acho bom apelo como se Deus estivesse apelando, como se fosse um favor aquela pessoa vir ali. Nós fazemos o convite, né? Então, eu vejo Jesus convidando as pessoas. Vinde a mim, vocês estão cansados. Vinde, né? Aquele que vem a mim. Então, é o convite. Deus não está apelando. Não é um apelo. A gente não está vendendo um produto de 1,99 e a pessoa faz um favor se comprar. Não, amados. É um convite que se faz. Então, eu prefiro a palavra convite do que apelo. Eu prefiro. Então, o convite não é apelação. Dois tipos de convites. Para conversão ou reconciliação, né? Aos ímpios e os afastados, tá bom? Então, a gente pode fazer o convite, né? Tanto para conversão quanto para reconciliação. Se a mensagem foi uma mensagem para a salvação, uma mensagem evangelística, aí a gente faz o convite para conversão, né? Para reconciliação. De repente, a pessoa estava afastada e tudo mais. E também o convite para a restauração da igreja. Então, se a gente está pregando uma mensagem para edificação dos salvos, né? Para chamar as pessoas para responsabilidade, para o desafio da fé, para a vida mais consagrada a Deus e tudo mais. Então, a gente faz esse convite para que Deus restaure o compromisso, né? Renove o compromisso. Ou essa pessoa renove o compromisso. Enfim. Então, dois públicos alvos. Os salvos, a igreja em si, e os pecadores, ou aqueles que estão afastados, tá? Como deve ser o convite? Com gentileza. Com gentileza, amados. Tá bom? Você está convidando. Então, não é na brutalidade, não. Seu filho do cão, vem aqui porque Deus vai te salvar. Seu desviado, lazareto. Eu estou exagerando aqui, né, irmão? Acho que as pessoas não chegam nesse ponto, não. Mas deve ser com gentileza, tá certo? Eu tenho que exagerar aqui, que é para a gente falar, oita. Então, vamos lá. Primeiro, com gentileza, impactante e direto. Seu objetivo tem que impactar mesmo, né? Faça aquele convite que a pessoa ouça e se desperte ali. Não forçado e prolongado. Amados, o que eu tenho observado, muitas vezes, é constrangedor. Quando, muitas vezes, o pregador convida as pessoas à frente e deixa lá elas 10 minutos, 15 minutos, exposta ali na frente. Tá certo? Então, não... E forçado, né? Insiste com a pessoa. Às vezes, aponta a pessoa a você. Vem aqui na frente. É você e tal. Insiste. Não deve ser assim, tá? Nem deve ser forçado. E tem uns que ameaçam. Ó, não garanto nada, hein? Se você não vir aqui hoje, se você sair dessas portas aqui, o cão pode pegar você na esquina. Não deve ser, né, irmão? Com esses artifícios. Tá certo? Então, não garanto nada. Até aqui, eu me responsabilizo. Não sei o que vai acontecer com a tua vida amanhã. Se a pessoa vem com medo, pela ameaça, com agido. Não é assim, amado. Se a palavra, ela foi ministrada na unção, na clareza, com o poder do Espírito Santo, a palavra que atingiu o coração da pessoa, a gente só direciona. O convite é o direcionamento para aquela pessoa tome uma atitude e uma. Aí, você tem que vir aqui na frente. Porque, se não vir na frente, Deus não vai te abençoar, não. Eu também acho isso aí muito inadequado. Eu acredito que a condição para Deus abençoar uma pessoa não é se ela vem na frente ou se ela fica no lugar dela, se ela levanta a mão ou faz qualquer coisa. Para mim, a benção de Deus não está condicionada nessas coisas. Eu posso fazer um convite e deixar essa pessoa à vontade, se quiser vir na frente para receber oração, se quiser levantar a sua mão e ficar no seu lugar, ou ficar no seu lugar e ali, né, ser abençoada pela palavra, pela oração, enfim. A gente precisa ter a sensibilidade para não... Às vezes, é um negócio meio estranho, né, forçado, prolongado. Então, assim, é igual aquelas pessoas que vai expulsar o demônio de uma pessoa, a pessoa está possessa lá e fica lá, entrevista o demônio e fala um monte de coisa e quer pregar alguma coisa. Não, amados. Aquela pessoa precisa ser o mais rápido possível, abençoada, liberta, precisa ser ministrada o mais rápido possível, sem exposição nenhuma, tá certo? Não deve ser um teatro, tem que ser tudo para abençoar e glorificar Deus e Deus que tem que aparecer em todo esse cenário, Cristo que tem que ser exaltado ali, o pregador, ele precisa ser o mais discreto possível. As pessoas precisam ser menos expostas possível. Então, a gente precisa ter toda essa sensibilidade aí, tá? E também o convite deve ser logo após a mensagem. Pregou a mensagem, trouxe a conclusão, faça o convite, tá? No convite, você deve dizer ao ouvinte o que ele deve fazer para confirmar a sua aceitação, né? Seja claro e mostre como ele deve agir. Então, é isso que eu falei. Quer aceitar Cristo? Quer levantar as suas mãos? Tá ótimo. Quer vir à frente? Pode vir. Quer ficar em pé? Fica em pé. Procure a igreja mais próxima. Ah, de repente você está pregando em um evento que é evangelístico, ou é na própria igreja, mas você não está convidando aquela pessoa a se tornar membro daquela igreja, e sim de receber a mensagem de Cristo, né? E se de repente ela mora longe, então procure a igreja lá e tá. Alguns falam, procure a igreja mais perto da sua casa. Outros dizem, procure a igreja mais perto da sua Bíblia. Enfim, brincadeiras à parte, né? A gente precisa direcionar a pessoa, tá? Ou então, né, o convite, você pode falar, ó, converse com o pastor no momento oportuno. Então, receber a mensagem, você entende que Deus está falando com você, e tudo mais, você entende que essa mensagem é pra você, procure o pastor no final do culto, ou procure o pregador, que é ele mesmo, às vezes nem é o pastor que está pregando, enfim, o convite precisa ter esses elementos, tá bom? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, pra que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui, no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade, e Deus te abençoe. E Deus te abençoe.